FAB compra dois Airbus para transformar em aviões tanque, mas e o KC-390 da Embraer? Veja agora como fica essa história. Nesta segunda-feira, 18 de abril de 2022, a Força Aérea Brasileira assinou o contrato para adquirir dois jatos A330-200 usados, compatíveis com a versão militar A330MRTT. A sigla significa Multi-Roll Tanker Transport, avião de transporte e reabastecimento em voo multifunção. Mas... o KC-390 da Embraer não é um avião que faz transporte e reabastecimento em voo? Não é multifunção? Vamos chegar lá. Há nove anos, a FAB tem uma lacuna em transporte estratégico, de longo alcance e de reabastecimento em voo, com a desativação dos jatos Boeing KC-137 em 2013. Por isso, lançou uma licitação para comprar jatos Airbus A330-200 usados, fabricados de 2014 em diante, para transformar em cargueiros e reabastecedores. Segundo a FAB, a Companhia Aérea Azul venceu a licitação com uma oferta de 80 milhões de dólares, cerca de 375 milhões de reais, para dois aviões do tipo. Um deles já era operado pela companhia, e o outro foi comprado no mercado internacional para a licitação. Com a assinatura do contrato, o primeiro jato terá que ser entregue daqui a três meses, e o segundo em cinco meses. Eles serão designados KC-30, com matrículas FAB 2901 e 2902, e vão operar no Esquadrão Corsário, na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. O Corsário era o esquadrão que operava os antigos KC-187. Mas e o KC-390 da Embraer? Ele não cumpre a função? Faz sentido essa compra? A FAB explicou, em nota, que as missões estratégicas de reabastecimento em voo, transporte logístico de cargas e passageiros, ajuda humanitária e evacuação aeromédica com um grande número de pacientes, precisam de um avião com alcance e capacidade de carga compatíveis com essas longas missões. Os KC-390 da Embraer, que a FAB está recebendo e deverão somar 22 aeronaves, são os maiores transportes em serviço na Força, no momento. Cumprem missões de transporte de carga, de pessoal, lançam paraquidistas, fazem assalto aeroterrestre e vão fazer também reabastecimento em voo. Mas tudo isso em cenários táticos. O KC-30 é para emprego estratégico. Por exemplo, em missões de reabastecimento em voo, eles levarão cerca de 110 toneladas de combustível, podendo apoiar mais aviões de caça. Ainda segundo a FAB, a França, a Austrália e o Reino Unido, entre outros países, já operam o A-330 MRTT, modelo no qual os jatos adquiridos serão transformados. A Airbus, fabricante do A-330 MRTT, deverá fazer a conversão dos aviões comerciais fornecidos pela Azul. A FAB informou que vai iniciar as negociações com a Airbus nas próximas semanas e a meta é que a primeira aeronave já transformada entre em operação em 2024. O Rio de Janeiro Legenda Adriana Zanotto